O Galaxy A34 e o Redmi Note 12 Pro possuem uma proposta similar ao priorizar o consumidor que deseja um celular intermediário com um bom custo-benefício, ou seja, com um conjunto satisfatório, mas sem cobrar tanto. Nesta disputa entre Samsung e Xiaomi, qual fabricante tem o melhor smartphone da categoria? Você confere a resposta em detalhes agora, aqui no comparativo no TudoCelular. Começando pelo design, vemos dois modelos com visuais bem distintos. O Galaxy vem com as câmeras traseiras distribuídas individualmente na traseira, além do Note em forma de gota. Já o Redmi conta com as lentes em um bloco saltado retangular e já traz um entalhe em furo no centro do display. Ambos possuem um corpo de plástico, só que o Note 11 Pro tem uma traseira de vidro, o que torna a construção mais premium que a do rival. O A34 responde com uma certificação IP67 para garantir proteção maior contra a poeira e a água que a IP53 presente no seu concorrente. O coreano ainda contém um leitor de impressões digitais sob a tela, contra um sensor biométrico integrado ao botão de energia no chinês, que fornece um corpo mais fino e leve que o adversário. Apenas a Samsung oferece slot para microSD em sua gaveta híbrida para expansão de armazenamento. Ela também suporta Bluetooth 5.3, mais avançado que a versão 5.2 do rival. Já a Xiaomi é a única da dupla com Wi-Fi de sexta geração. Pelo menos o NFC aparece na dupla para pagamentos por aproximação. Com um equilíbrio de benefícios, começamos com um ponto para cada. Tanto um quanto o outro entregam uma resolução Full HD+, além de um contraste acertado, um amplo ângulo de visão e um ótimo nível de brilho que garante boa visibilidade em dias ensolarados. A dupla suporta a tecnologia HDR10+, porém, somente o Redmi é compatível com o Dolby Vision, o que melhora ainda mais a reprodução em streaming, sem contar a reprodução de mais cores. Eles também possuem vidro Gorilla Glass 5 para uma proteção maior contra arranhões. Estes painéis fornecem uma taxa de atualização de 120 Hz, que permite uma alta fluidez nas animações e nos games. Só que apenas o modelo chinês contém um sensor de toque que responde a 240 Hz para menor latência nos jogos. Com mais diferenciais, a Xiaomi anota o ponto neste quesito. Estes aparelhos não decepcionam em áudio e oferecem um sistema estéreo com alto-falante de chamadas como canal secundário. Só que o Note 11 Pro possui uma terceira saída de som no topo para uma experiência tridimensional superior para o usuário. A potência sonora agrada nos dois, apesar de ainda ficar longe da perfeição. Os celulares possuem um bom equilíbrio entre graves, médios e agudos, com uma ligeira vantagem em qualidade para o Redmi. Somente a chinesa manteve o conector padrão para fones de ouvido, mas nenhuma das fabricantes envia um acessório na respectiva caixa. Com maior qualidade e mais imersão, o Redmi fica com o ponto. O Note 12 Pro ainda vem com o Android 12 de forma nativa, enquanto o A34 já traz a versão 13 do robozinho de fábrica. A maior política de atualizações da Samsung, com anos a mais que a concorrente, também permite uma longevidade superior à que a Xiaomi entrega. A fluidez do sistema não será um problema nestes dispositivos, pela presença de uma taxa elevada do painel deles. A internet é outro ponto positivo aqui, pelo suporte da dupla tecnologia 5G para a rede móvel sempre veloz. As duas interfaces aqui têm uma série de opções de customização e recursos. Os destaques ficam por conta do Always-On Display e dos atalhos na lateral, ou seja, com o nome de tela Edge na One UI, ou se chamando barra lateral na MIUI. Com boas funcionalidades e suavidade de ambos os lados, a vida útil maior da coreana dá o ponto para ela. Estes são dois smartphones equipados com a mesma plataforma móvel Dimensity 1080 da MediaTek, além da presença de 6 GB de RAM nestas variantes que testamos. Isso significa ter o mesmo desempenho? Não é bem assim. O software da Samsung lida melhor com os apps em segundo plano, o que permite segurar mais do que o celular da Xiaomi. Por isso, o Galaxy foi quase 20 segundos mais rápido. Até mesmo nos benchmarks, o coreano consegue pontuações ligeiramente maiores que o chinês, tanto no Geekbench quanto no AnTuTu. Nos games, os dois conseguem boa performance e rodam até os títulos mais pesados em uma qualidade gráfica alta. Pelo multitarefas mais otimizado, o A34 marca o ponto. Passando para a bateria, estes dispositivos são alimentados por uma com a mesma capacidade de 5.000 mAh. Aqui, o software do Redmi foi o mais otimizado, como indicam os nossos testes padronizados. Ele registrou mais de 31 horas de autonomia, com cerca de 4 horas e meia acima do Galaxy. Quando vamos para a recarga, a situação não se inverte. O adaptador de 67 watts enviado pela Xiaomi leva menos de uma hora para completar o processo. Metade do tempo das quase duas horas que demora o modelo da Samsung com seu acessório de 15 watts de potência. Este é um ponto fácil para o Note 12 Pro. A dupla oferece um conjunto triplo de câmeras traseiras. A principal de 48 megapixels do Galaxy e a de 50 megapixels do Redmi tiram boas fotos durante o dia, com níveis satisfatórios de nitidez e cores. Porém, o coreano acerta mais no HDR sem deixar o fundo estourado em alguns cenários, além de ter um modo noturno mais eficiente que o chinês. A ultrawide deles tem uma resolução bem abaixo da principal, mas ao menos registra imagens com boas cores. Já à noite, os ruídos ficam mais aparentes. Por fim, a lente macro completa o trio neles. A do A34 possui uma definição melhor, o que garante imagens de maior qualidade. Pena que ambas pecam pela falta de foco automático. A Samsung fornece uma qualidade superior à da Xiaomi no geral, por isso ela leva o ponto. A filmadora deles é compatível com vídeos na resolução 4K a 30 fps. A qualidade de ambos agrada tanto nas imagens quanto na captura de som, mas o Galaxy ainda tem uma vantagem sobre o Redmi. Ao menos há foco ágil neles, além de estabilização ótica de imagem para lidar melhor com os tremidos. Nos detalhes, a Samsung pontua mais uma vez. A câmera frontal dos dois tira selfies com tonalidade de pele correta e um bom contraste, só que o A34 chega a registrar um nível maior de nitidez, tanto durante o dia quanto à noite. O modo retrato deles faz um bom trabalho no recorte, sem deixar o fundo estourado. Nas filmagens de frente, apenas o coreano suporta gravações em 4K a 30 fps. Com a maior qualidade nos registros, é mais um ponto para a Samsung. Os dois smartphones chegaram de maneira oficial ao Brasil. O Galaxy A34 ficou disponível pelo preço sugerido de R$ 2.600, bem abaixo dos R$ 3.400 cobrados no lançamento do Redmi Note 12 Pro. No varejo atual, a diferença está menor entre eles, mas o coreano ainda consegue ser encontrado mais barato, em torno de R$ 1.300, enquanto o chinês não baixou de R$ 1.600 até o momento. Portanto, a Samsung fecha o comparativo com o último ponto. Neste duelo entre a coreana e a chinesa, a Samsung levou a melhor contra a Xiaomi em um placar confortável. O Galaxy A34 se mostrou mais completo, com um design mais resistente, uma maior longevidade de sistema e o desempenho multitarefas mais rápido. Ele ainda tem o conjunto de câmeras com maior qualidade no geral, sem contar a sua disponibilidade por um preço menor no Brasil. O Redmi Note 12 Pro acaba com a opção que foca mais em multimídia e bateria, isso porque ele oferece a tela de maior qualidade, o som mais imersivo, a melhor autonomia e o menor tempo de recarga, sem falar no seu design mais moderno. Contudo, não chega a mesma quantidade de benefícios que o seu concorrente. Hora de finalizar mais um duelo entre intermediários agora com opções mais acessíveis da Samsung e da Xiaomi. Mas antes de dar tchau, chegou o momento de você dar a sua opinião para a gente. Qual aparelho leva a melhor no quesito que você mais prioriza? Entre o Galaxy e o Redmi, qual deles seria a sua escolha na hora da compra? Comenta tudo aí no espaço abaixo. Aproveita também para dar uma passada no TudoCelular.com e ver este comparativo completo em texto, além das principais ofertas para estes e outros smartphones. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!